E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no DCS Word, AV8B-Cirro, essa maquinona que está na tela aqui. Como o próprio título diz, eu estava criando uma missão para mostrar alguns procedimentos no LHATOA, que é aquele navio onde o Sirrel é reporta no mar, e fui criar a missão e a missão de rampa não estava carregando, ou seja, é rampa quando você dá partida fria em cima do navio, no caso aqui. Vocês podem ver aqui, aqui rampa, o runway está normal, agora só a rampa que não está funcionando, você coloca na rampa, para você dar partida na aeronave, dentro do navio, e quando carrega, vou mostrar para vocês, e quando carrega, não carrega, esse é o detalhe. Aí eu estava olhando lá no fórum do DCS, e aqueles famosos bugs do DCS, no caso aqui é o AV8B-Cirro, ele está com esse bug. Para missões de play, aquelas missões que você cria, se você quiser, se você quiser, é lógico, se você quiser, em cima do T-O-A, T-O-A, acho que é a pronúncia essa, dar uma rampa em cima do navio, ele não está carregando hoje, na data de hoje. Então, o que é que eu fiz? Fui lá no fórum e achei uma solução, sempre no fórum, né, se não fosse os fórum, está danado. O pessoal deu essa seguinte solução, você vem aqui no multiplayer, você vai criar um novo servidor, no meu caso aqui, eu já criei, coloco o nome, coloco a senha, no máximo dois players, desmarca, isso aqui é só para um teste, pessoal, não quero que ninguém participe, não. Desmarca o servidor público, né, vamos carregar a missão aqui para vocês verem, tira esse trem aqui. Você vem em mais, pega a missão que você salvou em mil, em mil missões, né, geralmente vai procurar nessa parte, tá aqui, AV8B, teste rampa, seleciona a missão e dá um start. E ainda não carrega 100% não, aqui, ó, você vem aqui, joga ele para cá como player e dá um briefing. Ele vai, ele vai começar na pausa, tira a pausa. É, tem uma mensagem aqui à esquerda na tela, observe que não tem, não tem ninguém aqui no navio, que é o LHA-1T-O-A, T-O-A, na vizinha até bonitinho, onde o Si-Ré fica reportado aqui no mar. Você espera essa mensagem aqui à direita da tela sumir, que ele está pedindo para guardar, vem um ESC, vem em select role, select role, select role, select role já está selecionado e tenta de novo no briefing. A princípio ele carrega, agora não carregou, o filho da mãe, só para desgosto meu. Você dá um ESC, select role, select role, black, black, é, black, tu espectador, você seleciona aqui, vai lá de novo, carrega lá em cima de novo e dá um briefing de novo, geralmente carrega. Agora sim, viu como é que ele é teimoso? Estamos aqui na rampa. LHA-1T-O-A, acho que a pronúncia é essa. É aí, podemos fazer a rampa aqui no navio. Vamos voltar lá? Vamos ver se ele carrega de novo? Vamos ver, vamos ver. Multiplayer. New service. É, a missão já está aqui. Dá um start. Briefing. Tira da pausa. Espera a mensagem, aliás, à direita da tela que está pedindo para voar, você tem de aguardar. Start, please, please, white, fly, envelope de voo, aguardar. A mensagem sumiu. Você vê em ESC. Escape. Eu acho que é esse Blake, tu, espectador. Tu, espectador. Seleciona ele aqui embaixo. Vai lá em cima. Está meio confuso isso, mas está funcionando. Está meio confuso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se ele carrega. Ah, é isso mesmo, carregou. Deu para pegar aí, pessoal? Apesar de não estar 100% claro, porque isso aqui é um bug. Então, o AV-8B se rea para sair na rampa aqui no TEO. Ele só sai desse jeito, ele só sai desse jeito, através do multiplayer. Isso para missões player, né? Os outros missões, eu não sei. Como a maioria do pessoal voa em multiplayer, não deve ter tido esse problema. Mas para nós que criamos missões, tem isso. Para quem voa sozinho, para carregar o AV-8B se rea na rampa aqui no TEO, só através do multiplayer. Acredito que nas próximas atualizações devem corrigir isso aí. Espero que tenha sido útil. Valeu, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!